Olá, eu sou Pedro Henrique Zinger, sou modelo, estou estudando para esse ator, tenho 1,63 e sou natural do Rio de Janeiro. Eu toco piano e teclado, também canto. Meu estilo predilecto de música é rock, também gosto de tocar clássico. Nas horas vagas, eu pratico futebol, stand-up race e skate. Ah, já ia me esquecendo? Também falo inglês fluente. Bem, esse é um pouco de mim e eu espero que a gente possa trabalhar juntos.